Senhor, põe teus anjos aqui Senhor, põe teus anjos aqui Com a espada desembanhada Senhor, põe teus anjos aqui Não deixes que o inimigo Ser escaneça e zumbi de nós Cobre, Senhor, com teu sangue Senhor, põe teus anjos aqui A nossa saudação franciscana de paz e bem A você, meu irmão, minha irmã Que se encontra aqui no santuário de Frei Galvão Em Guaratinguetá E você também, meu irmão, minha irmã Que reza conosco de casa Muita alegria chegar até você E contigo, rezarmos pedindo a intercessão de Frei Galvão Estamos na última semana da quaresma Logo celebraremos a grande festa dos arcanjos Peçamos que ele nos acompanhe nestes últimos dias Para que possamos ouvir a palavra do Senhor E como ele, ser fiel à voz de Deus Para bem iniciarmos a nossa quaresma no dia de hoje Acendamos a vela do altar do nosso arcanjo Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Façamos a oração inicial São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai ao inferno a Satanás E a todos os espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Façamos agora a ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do Mundo, que sois Deus, Espírito Santo, que sois Deus, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Santa Maria, Rainha dos Anjos, São Miguel, cheio da graça de Deus, São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, São Miguel, coroado de honra e de glória, São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, São Miguel, guardião do paraíso, São Miguel, guia e consolador do povo israelita, São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, São Miguel, luz dos anjos, São Miguel, baluarte da verdadeira fé, São Miguel, força dos que combatem sob o estandarte da cruz, São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, São Miguel, socorro muito certo, São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, São Miguel, rogai por nós, São Miguel, mensageiro da sentença eterna, São Miguel, consolador das almas do purgatório, São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, São Miguel, rogai por nós, São Miguel, rogai por nós, São Miguel, nosso advogado, rogai por nós, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvindo, Senhor, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tens de piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Jesus Cristo. Para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Rezemos um Pai nosso em honra a São Gabriel, arcanjo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos um Pai nosso em honra a São Miguel, arcanjo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Rezemos um Pai nosso em honra a São Rafael, arcanjo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos um Pai nosso em honra ao nosso anjo da guarda. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Preparamos-nos para rezar o Terço dos Anjos, pedindo hoje que eles venham depressa em favor dos nossos parocos. Especialmente você que reza conosco de casa. Reze pelo seu paroco, pelo seu pastor, por aquele que está à frente da sua comunidade de fé. São muitos os desafios que eles precisam enfrentar, como cabeça da comunidade. O paroco é como o pai, que precisa sustentar a sua família na fé, pelo alimento corporal, pelo alimento espiritual. E quão grandes desafios eles precisam enfrentar na sua jornada. Rezemos por eles na tarde de hoje. O versículo que nos acompanha é tirado da carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 1 a 10. E o versículo nos diz assim, Eu vim para fazer a tua vontade. Este deve ser o nosso desejo, fazer a vontade de Deus. E para isso, para fazermos a vontade de Deus em nossa vida, em nosso trabalho, precisamos pedir o socorro à intercessão dos anjos, eles que desde o início colocam-se a serviço do Senhor. Peçamos, na tarde de hoje, a São Miguel Arcanjo, que envie do céu para todos os parocos, a luz, a sabedoria, a força, para que possam exercer o seu ministério, segundo o coração de Deus. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Cantemos. Põe teus anjos aqui, Senhor. 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 Quero morar, louvar, cantar, Eguer as minhas mãos e reitor, ruínos de louvor. Põe teus anjos aqui, Senhor. Primeiro mistério, Rezemos pelos párocos que moram no sertão do nosso Brasil, longe das cidades, e necessitam muito da graça de Deus para cumprirem a sua missão de pastor, de pai, para que possam ser sustentados pela nossa oração. Peçamos por eles, também pelas suas comunidades de fé. Oremos. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. santos anjos do Senhor, Vem depressa em meu favor. santos anjos do Senhor, Vem depressa em meu favor. santos anjos do Senhor, Vem depressa em meu favor. santos anjos do Senhor, Vem depressa em meu favor. santos anjos do Senhor, prece em meu favor. santos anjos do Senhor, Vem depressa em meu favor. santos anjos do Senhor, Vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Cantemos. Põe teu anjo, Miguel, Senhor. 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 Quero orar, louvar, cantar, reguer as minhas mãos e doar o hino de louvor. Põe teu anjo, Miguel, Senhor. Rezemos neste segundo mistério pelos paróquios que têm sob sua responsabilidade uma grande paróquia com numerosas comunidades e sozinhos precisam dar conta de atender tantos fiéis. Rezemos por cada um deles para que possam exercer o seu ministério com amor, com caridade, com zelo e com o cuidado e com o cuidado do próprio Deus. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. santos anjos do Senhor. Vem de prece em meu favor. Santos anjos do Senhor. Vem de prece em meu favor. Santos anjos do Senhor. Vem de prece em meu favor. Santos anjos do Senhor. Vem de prece em meu favor. Santos anjos do Senhor. Vem de prece em meu favor. Santos anjos do Senhor. Vem de prece em meu favor Santos anjos do Senhor Vem de prece em meu favor Santos anjos do Senhor Vem de prece em meu favor Santos anjos do Senhor Vem de prece em meu favor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Nossa Senhora, Rainha dos Anjos Rogai por nós Cantemos Põe em teu anjo Gabriel, Senhor 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 Quero orar, louvar, cantar Erguer as minhas mãos e entoar Um hino de louvor Põe em teu anjo Gabriel, Senhor Neste terceiro mistério Põe em teu anjo Gabriel, Senhor São Rafael me cura e fortalece a minha alma Santos anjos anjos do Senhor Vem de prece em meu favor Santos anjos do Senhor Vem de prece em meu favor Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Nossa Senhora, Rainha dos Anjos Põe em teu anjo Gabriel, Senhor Põe em teu anjo Rafael, Senhor Põe em teu anjo Rafael, Senhor Põe em teu anjo Rafael, Senhor Quero orar, louvar, cantar Erguer as minhas mãos e entoar Um hino de louvor Põe em teu anjo Rafael, Senhor Este quarto mistério Rezemos por todos os párocos Aqui da nossa cidade de Guaratinguetá Por todas as paróquias Para que o anjo do Senhor a visite E derrame sobre cada um delas Sobre cada um dos párocos A força do céu Envie sobre cada um deles o Espírito de Deus Para que conduzam as comunidades As quais estão à frente Não segundo o seu coração Mas segundo o coração de Deus Possam ser pastores Possam ser os condutores espirituais De todos aqueles que lhe foram confiados Oremos São Miguel me defende São Gabriel me restaura São Rafael me cura E fortalece a minha alma Santos anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Vem depressa em meu favor Vem depressa em meu favor Santos anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Vem depressa em meu favor Santos anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora, Rainha dos Anjos Pogai por nós Cantemos Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar E glorificar Neste quinto mistério Rezemos pelos padres Que um dia exercerão a função de parocos Para que já no dia de hoje Possam ser revestidos da força do céu Revestidos da paternidade divina Para que estando à frente da sua comunidade Ajam como o Pai Um Pai misericordioso Um Pai acolhedor Um Pai que escuta Um Pai que aconselha Que ajam como o pastor Que busca a ovelha perdida Que cura Aquela que está enferma Que levante aquela que caiu Que perdoe aquela que errou Peçamos ao anjo do céu Por todos estes que um dia exercerão A função de parocos Oremos São Miguel me defende São Gabriel me restaura São Rafael me cura E fortalece a minha alma Santos anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Santos anjos do Senhor Vem depressa em meu favor Vem depressa em meu favor Vem depressa em meu favor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Nossa Senhora Rainha dos Anjos Rogai por nós Cantemos Tem anjos voando neste lugar No meio do povo em cima volta Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui Passamos agora a nossa consagração a São Miguel Arcanjo E hoje, de modo especial Consagremos ao seu cuidado Todos os sacerdotes que exercem sua função de paróquios As paróquias O povo de Deus Para que possam ser revestidos da força do céu E tenham a força de São Miguel A intercessão Para vencerem as dificuldades As tentações E como ele Serem fiéis A voz do Senhor Rezemos Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E a minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos no supremo juízo Amém Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora Sobre cada um de nós Nossas famílias Para que ela possa também ser a nossa defensora Em todas as batalhas desta vida Rezemos Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos Vós que recebestes de Deus o poder e a missão De esmagar a cabeça de Satanás Humildemente vos rogamos Enviai vossas santas legiões de anjos Para que as vossas ordens Persigam os infernais espíritos Combatendo-os por toda parte Confundam sua audácia E os precipitem no abismo Quem como Deus Santos anjos e arcanjos Defendei-nos e guardai-nos Ó Maria, Rainha dos Anjos Mandai a São Miguel Defender-nos em todas as ocasiões De perigo da alma e do corpo Amém Façamos agora a nossa oração final Da quaresma de São Miguel Levanta-se Deus Por intercessão da bem-aventurada Sempre Virgem Maria De São Miguel Arcanjo E de todas as milícias celestes Sejam dispersos seus inimigos Fujam de sua face Todos os que vos odeiam Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Obrigado meu irmão Minha irmã Que rezou conosco Aqui no Santuário De Frei Galvão Em Guaratinguetá E você também Meu irmão e minha irmã Que rezou conosco De sua casa Permaneça conosco Porque em instantes Teremos a novena perpétua Santo Antônio De Santana Galvão Cantemos São Miguel Arcanjo Defendemos do combate São Gabriel Portador da Boa Nova São Rafael O página fortaleceu Me curaТor da Boa Nova Amém 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 Amém.